E aí, está gostando das ofertas? Continue ligado porque daqui a pouquinho tem o N.O. Motors. Zero quilômetro e semi-novos multimarcas com ofertas exclusivas pra você. E no finalzinho do programa tem vagas de emprego pra você que busca uma nova oportunidade profissional. Esse é o N.O., o shopping número um da sua TV.